Muitos têm medo, inclusive os espíritas, muitos espíritas têm medo de espíritos. E a gente vai falar um pouquinho desse assunto. Peguei como base o livro dos espíritos e o livro O que é o Espiritismo? E tem uma síntese bem legal, onde Kardec vai explicando de maneira bem simples vários assuntos. E dentre esses assuntos tem o tema dos espíritos, para as pessoas que eram leigas na época, para as pessoas que ainda são leigas no assunto. E para nós também espíritas, para a gente relembrar, na verdade, quem são os espíritos, o que são nesse processo que o espiritismo traz tão firme. Na verdade, não existe espiritismo sem espírito. Então, a gente vai ver isso hoje com um pouquinho. Então, para a gente começar, tem umas perguntas frequentes. Os espíritos realmente existem? Quem acredita que existe? Todo mundo aqui acredita que existe? Mas existe mesmo? Vocês já viram? Quem já viu? Já viu? Já viu? Já viu também? Não? Já viu? Já viu o espírito? Apareceu para você assim? Passou? Viu? Viu? Então, tem gente aqui que pode provar que o espírito existe, né? Esqueci de tirar foto. Esqueceu de tirar foto? Mas tem uma pessoa que tira foto. Tem. Já vai mostrar aqui hoje. Então, os espíritos existem. Então, nessa... Como todo mundo aqui, a maioria já viu. Então, eu nunca vi. Mas eu acredito que existe. Olha o aqui. Ah, é encarnado. Como eles são? Vocês que já viram, como é que eles são? Muito parecido com a gente. Muito parecido com a gente? Quando eu vi, é substituído. Eu pensei que fosse até meu filho que se tivesse saído 4D, e se descesse também. Mas é igualzinho, só para a pessoa. Quando chegou lá, não era ninguém. Sumiu. Sumiu. Ou saiu pela outra porta, eu nem vi. Mas... E... Tem muita gente que veio falando bem que é assim. Eu nunca vi também. Mas assim, eu sinto mais. Eu sinto também. É como um culto, né? Que vem aí, que se olha lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, né? A gente ainda não... Você começa a perceber assim, né? Tem gente que vem mesmo, né? Existem vários tipos de mediunidade, né? Tem a mediunidade, tem pessoas que veem e não sabem diferenciar entre encarnado e desencarnado. No caso desse, que era bem o de Divaldo, né? Que ele conta... Todos conhecem essa história do Divaldo? Ou tem alguém que não conhece? Não. O Divaldo, ele trabalhava numa repartição pública, né? Que ele era funcionário público. Então, ele trabalhava com atendimento ao público. E um dia, ele atendeu uma pessoa lá, conversando e tal. E aí, quando ele terminou, falou... Ah, tchau, vai com Deus. E aí, o rapaz que trabalhava com ele falou assim... Mas, você tá falando com quem? Ele falou, não, com o senhor que veio aqui pedir informação. Mas não tinha ninguém ali. Você tá falando sozinho. Então, depois de um tempo, ele começou a diferenciar. O chefe dele passou... Demitido. O que eu era um psiquiatra. Com o manicômio. E na época era choque, né? É, imagina na época. Ele pediu pra uma amiga dele avisar. É, é verdade. Ele tá aqui, né? Verdade. Tem alguém ali? Aí, o espírito é o carro e é o primeiro checado. E aí, de verdade, eu tô falando. E existem provas da existência dos espíritos? Existem. Além dessa prova, né? De quem vê, né? Porque pra quem não vê, é como se não existisse, né? Tem gente que só acredita ver, né? Igual o Santo Homero, né? Só acredita se vê, realmente. Então, a gente vai ver se existem ou não provas da existência. E o que acontece quando desencarna? Pra onde que vai? Fica por aqui? Vai pra onde? Isso são perguntas que se fazem, né? Eu me fiz quando era mais jovem, antes de entrar pro Espiritismo. Perguntar. Que essa pergunta é bem fácil. O que acontece quando desencarna? Pra mim, não deve desencarna. Eu acho que, do lado de lá, deve ser um zoom. Deve ser o quê? Um zoom? Um zoom. Ah, ok, ok. Deve ser bem, bem difícil de organizar. Em vários níveis. Mas é por isso que existem, né? E a gente não vai entrar muito nesse detalhe. Existem as colônias, né? Então, as colônias são criadas justamente pra agrupar os Espíritos. E existem milhares de colônias. Aqui no Canadá existem várias. No Brasil existem várias. Pra você ter uma ideia, no Brasil existe uma, que é o Nosso Lar, em cima da cidade do Rio de Janeiro. Tem outra, que é São Sebastião, que é mais pro lado de Minas. E são várias outras. No livro, Vivendo no Mundo dos Espíritos, a Patrícia, que é o espírito que psicografou, ela vai fazer expulsão em várias colônias. E vai dizendo cada uma como é que é, responsável pelo quê. Então, por isso... E existem vários planos também, né? Aí a gente vai falar do umbral. Tem vários outros que a gente pode preparar até com estudos pra falar sobre isso, né? Então, o que acontece quando eles desencarnam? Isso tudo a gente vai ver um pouquinho hoje. E para onde vão, quem encontram e o que fazem depois que desencarnam? Oi? Depende, né? Então, a gente... Isso tudo são perguntas frequentes, né? Para quem, principalmente para quem está começando no estudo do Espiritismo, se fazem... E Kardec tem todas essas respostas aí no livro dos Espíritos. Para quem ainda não folheou, tem lá 1019 perguntas que Kardec fez aos Espíritos e ele respondeu. Ok? Então, tem mais? Por que temos tanto medo dos Espíritos? A gente não vê toda hora, né? Por que a gente não vê toda hora? A gente tem medo? Eu não sou. E pessoas têm pavor, né? Têm mediunidade e têm pavor de ver os Espíritos. Aí tem medo dos Espíritos. Não dos mortos, né? E principalmente quem está com a mediunidade aflorando, né? Tem mais essa questão, mais medo, né? Porque é uma coisa nova que está surgindo. É até se acostumar. A gente não sabe o que eles querem, mas a gente não sabe como lidar com a aparição deles. Você não sabe o que fazer. Você sempre tem medo daquilo que você não conhece. Mas eu fiquei pensando também, imagina, você está na sua casa lá, tranquilo, na televisão, de repente entra alguém que você não conhece lá. É lógico que você vai sentir como se entrasse outra pessoa, uma pessoa encarnada na sua casa que você não conhece, você se assustar com isso, né? Então, acho que é muito por isso, né? É um momento, às vezes, que você não está esperando aquele susto. E aí você vê, né? E para quem está aflorando a mediunidade, né? Está com a mediunidade bem ostensiva, não são espíritos tão elevados que vê, né? Por causa da vibração, até aprender, educar isso, né? E aí acaba vendo espíritos que não são muito ainda elevados, né? Então, por isso que é normal, é normal o medo, não é anormal. Eu sentiria medo, talvez, se eu visse também na minha casa alguém que eu não conheço. Eu acho que eu tomaria um susto, pelo menos. Tentar conversar, né? Então, provas da existência dos espíritos no Velho Testamento. Então, vou avançar porque a gente tem bastante assunto. Primeiro fato, um anjo do Senhor fala por intermédio de uma jumenta. Está lá em Números, no livro de Moisés, capítulo 21 a 31. Então, se um anjo fala através de uma jumenta, significa que existe anjo que não é encarnado da Espírito, né? Segundo fato, Saúl consulta uma pitonisa, que era médium da época, em Andor, e fala com Samuel. Então, a pitonisa, né? Através dela, ele consegue falar com Samuel. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, tem vários outros fatos. Eu peguei só alguns. Primeiro fato no Novo Testamento. A aparição do anjo a Zacarias. Está lá em Lucas, capítulo 1. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Segundo fato. O anjo e os pastores, está lá em Lucas também. Eis que um anjo do Senhor lhes apareceu, e a claridade refugiu ao redor deles, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, Não tem mais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo Senhor. Então, mais uma vez, um espírito aparecendo. Fora o anjo Gabriel, que apareceu para Maria, e apareceu também para Isabel, que era a mãe de João Batista, anunciando que ela seria a mãe, que é Isabel. Para quem não lembra, Isabel era estéreo, não podia ter filho. E aí, um anjo apareceu e falou que ela teria esse filho, que seria o João Batista. Tripse aspecto da doutrina espírita. Então, nós espíritas, quando a gente começa a estudar, a gente vê que a doutrina espírita tem três aspectos principais. O primeiro é o aspecto filosófico, que estuda a ideia de Deus, do universo e do Espírito, de modo a produzir no homem uma consciência mais exata do seu eu. Que é aquelas perguntas filosóficas que a gente faz. Para onde eu vou? Quem eu sou? O que é Deus? Esse aspecto filosófico, a doutrina espírita, ela tem dentre esses três princípios. E o livro que fala, que traz muito isso, é o Evangelho segundo o Espiritismo. O aspecto científico, que procura comprovar os fatos espíritas. Não que a ciência aceita o Espiritismo, mas o Espiritismo tem um aspecto científico, que a gente vai ver hoje, que procura comprovar os fatos. Os fatos espíritas, materializações, que a gente vai ver um pouco hoje, por exemplo. E o aspecto religioso, que encerra a moral cristã. Na verdade, o aspecto filosófico é o livro dos Espíritos, e o religioso é o Evangelho segundo o Espiritismo. Encerra a moral cristã de Jesus. Dúvidas? Vocês podem perguntar, e a gente vai... E tem um aspecto científico, o cientista William Crookes e a comprovação da existência dos Espíritos. William Crookes, a gente vai ver, eu vou passar um vídeo aqui, ele é um cientista da época, que resolveu estudar os fenômenos espíritas. e principalmente materializações de Espíritos. Será que o Espírito pode se materializar e a gente poder tocar esse Espírito? E o William Crookes fez esses experimentos, e a gente vai ver um vídeozinho rápido. Ah, não sei se eu botei o assunto aqui. Obrigado. Ok. Ok. O som não está saindo, não é, Cássio? Não está saindo, não é, Cássio? Se não der, dá para o máximo aí que dá para o vídeo. Deixa eu ver. Vou tentar botar no máximo aqui. Vou botar um pouquinho. Vamos fazer mais fácil. Ok. O William Crookes nasceu em Londres em 17 de junho de 1832. Foi considerado um dos maiores químicos da Inglaterra, com uma trajetória brilhante no campo científico. Em 1855, assumiu a cadeira de química da Universidade de Chester. Após persistentes estudos em torno do espectro solar, construiu o radiômetro, em 1874. No ano seguinte, descobriu um novo tratamento para o ombro. A rainha Vitória da Inglaterra nomeou com o mais alto título daquele país, cavaleiro. Com a fibra de investigador, William Crookes passou a pesquisar os fenômenos mediúnicos. A princípio, para desmascarar as fraudes que ele acreditava existir na prática da mediunidade. As mais notáveis experiências mediúnicas foram realizadas através da médium Florence Cook, quando obteve as materializações do espírito que dava o nome de Kate King. Este fato abalou o mundo científico da época. No dia 22 de abril de 1872, aconteceu pela primeira vez a materialização do espírito Kate King, estando presente na sessão a mãe, alguns irmãos da médium e sua criada. Após várias sessões nas quais o espírito Kate King se manifestava com incrível regularidade, a senhorita Florence afirmou a William Crookes que estava decidida a submeter-se a todo gênero de investigações. Na sua obra Fatos Espíritas, William Crookes faz um relato detalhado de todas as experiências de materialização realizadas com o espírito Kate King. Essas experiências não deixam dúvida quanto ao poder extraordinário do espírito de assumir uma forma utilizando-se da matéria física. William Crookes penetrou o campo das investigações com o intuito de desmascarar e encontrar fraudes. Entretanto, quando constatou que os casos eram verídicos, ele rendeu-se à evidência. Curvou-se diante da verdade, tornou-se espírita convicto e afirmou não digo que isto é possível, digo que isto é real. Alguém já tinha visto esse vídeo? Interessante, não é? A gente vê que, nesse ponto, nesse aspecto científico, é a comprovação que existem realmente espíritos. Porque ele conseguiu, nos seus estudos, ele conseguiu materializar, os espíritos materializados ali, que podiam se tocar. O espírito materializado é matéria. Através do ectoplasma, a gente vê muito no, para quem mais é antigo, no Caça-Fantasma, que o desenho, o filme falava muito da ectoplasma, mas existem realmente, os médios, que são esses médios, doam o ectoplasma, e o espírito utiliza o ectoplasma para poder se materializar. Então, cientificamente, o espiritismo é comprovado, os espíritos, a existência dos espíritos é comprovada, mas não que a ciência aceita o espiritismo por conta disso, a existência dos espíritos. Então... O William Crookes tinha um tubo de Crookes, né? É. Acho que na tabela periódica tem... Ele descobriu os elétrons, a luz, 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 a luz. E aí ele descobriu a partícula essencial da matéria. Basicamente, o lançamento de elétrons. Essa é a pergunta que eu tenho. Mas, assim, ele positivou que existia algo na base da matéria que ele vivia, mas que naquelas condições parecidas. É interessante que alguns estudos que eu fiz levam a ver que essa partícula essencial dela, assim, no nível elétron, ela está meio que entre um mundo e outro. Ela está meio que entre um mundo e cara e um de lado. O comportamento dela é tão errado. Você não desaparece, não desaparece com o outro. Não consegue definir posição, igual no universo mecânico, né? Velocidade, posição, tudo certinho, igual que é o artesiano. Você não sabe qual é ele. Está meio, né? Então, é o estudo do Crux. Desconversei. Já estava assim, cientificamente, né? E foi interessante quando ele começou a... Porque o Espiritismo, na época de Crux, deu um boom. Todo mundo falava do Espiritismo por causa das mesas girantes, por causa daqueles fenômenos que estavam acontecendo. E quando o William Crux resolveu estudar os fenômenos dos Espíritos, a existência dos Espíritos realmente, a sociedade científica da época aplaudiu, falou lá, agora o Espiritismo vai ser desmascarado, né? Por isso que no final ele dá essa definição. Não, não digo que não é verdade, né? Mas o fato é real. Existe realmente, né? Então, foi um grande avanço para a doutrina espírita por conta disso, né? Nesse aspecto. Só aproveitando o gancho, né? Quem tem curiosidade, como o Guelho falou, o Espiritismo é um espírito que se aspecta, o sentido, o que não mostra, o que não virou. Quem tem curiosidade da parte científica, isso que eu aprendi, foi um livro chamado Mecanismo e a Mediabilidade. Os Espíritos cantaram isso. Então, pode ir lendo. Tem um outro, eu peguei aqui, eu tenho na nossa casa aqui, Espírita, o livro Transcomunicação, a comunicação dos Espíritos através de aparelhos eletrônicos. Tem dois, inclusive, quem quiser ler. Então, a gente vê que, a gente vê o quanto, né, já avançou os estudos e através de aparelhos eletrônicos. Mais uma comprovação da existência dos Espíritos. Oi? Estão usando o Google? WhatsApp, daqui a pouco. Fazendo videoconferência aqui, Espiritualidade. Bom, definição de Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem, da destinação dos Espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então, essa é a definição dessa doutrina que a gente vem estudando aqui, né, toda semana. Então, ela comprova, ela comprova, né, ela fala dessa, quem são esses Espíritos, a destinação, para onde vai, essa doutrina espírita traz para a gente, desvendou, Kardec desvendou, isso ele nos trouxe. No livro dos Espíritos, capítulo 2, dos elementos gerais do universo, pergunta 23, Kardec pergunta, o que é Espírito? E aí, os Espíritos respondem, é o princípio inteligente do universo. Porque, na verdade, quando Kardec começou a estudar, começou a estudar, essa, ter contato com as mensagens que aconteciam, com os fenômenos das mesas girantes, não sabia sequer Espíritos. Então, era alguma coisa que ele via ali, que fazia com que aquela mesa balançasse, respondesse perguntas, ele falava, tem alguma coisa que faz, porque a mesa não tem cérebro para pensar, não tem nervo para sentir, então, alguma coisa está produzindo esse fenômeno. E aí, com as perguntas que foram feitas para tratar a mesa, sempre se falava que eram Espíritos que já tinham vivido na Terra, que só não tinha esse corpo que a gente tem, não tinha um corpo físico, mas que já tinha vivido na Terra. Então, por isso, esse termo Espírito, ele fala no livro dos Espíritos, que é o princípio inteligente do universo. Não, não vou mentir assim. Espírito que é minúsculo, é maiúsculo. Eu digo que o David pôs uma sinuca, ele falou assim, está aqui, Espírito, tem matéria. Eu falei, não. Aí ele mostrou ali os Espíritos, o Pedro. Aí, quando tiveram Espírito, é maiúsculo, que compõe essas entidades que a gente enxerga. E aí, nesse sentido, inclui o teu Espírito. Quando você enxerga um Espírito, que é o que ele chama, que é o maior uso, uma entidade. Você está vendo o teu Espírito, então está incluindo o teu Espírito. Quando você chama Espírito, é minúsculo, essa definição aí. É o princípio de inteligência, não é a matéria. Mais complexo, né? Vamos ficando mais básico. Bom, no livro, aí a gente vê lá no livro, como eu falei no início, o livro, o que é o Espiritismo, que trata de várias questões. Dentre elas, ele faz uma abordagem muito completa do que são os Espíritos. Então, tem lá o capítulo Dois Espíritos. O que é que diz lá? O que Kardec diz lá? Os Espíritos não são, como frequentemente se imagina, seres à parte da criação. São almas daqueles que viveram sobre a Terra ou em outros mundos despojados do seu envoltório corporal. Que a gente só não tem essa matéria aqui, mas continua sendo o mesmo. Se eu, Daniel, desencarnar hoje, vou continuar sendo o mesmo Daniel como Espírito. Eu só não vou ter essa matéria, mas eu vou continuar tendo o perispírito, que vai dar forma, esse Espírito que a gente vai ver. Vou continuar tendo um envoltório, não esse envoltório carnal, mas outro envoltório que é chamado de perispírito que a gente vai ver mais na frente. Então, geralmente, faz-se uma ideia muito falsa do estado dos Espíritos. Eles não são, como alguns creem, seres vagos, indefinidos, nem chamas como fogos fatos. Fatos? Fogo fato é quando ia-se muito no cemitério por conta da decomposição dos corpos em vários túmulos, com a combinação de gases, acabava saindo uma labareda. Eu não sei como é que funciona essa composição química, por que fazia isso, mas saísse uma labareda e se achava que essa labareda eram espíritos. Mas, na verdade, nada mais era do que uma composição química que, em contato com o oxigênio, acabava fazendo o fogo. É chamado desse fogo fato. Nem fantasma como nos contos de almas do outro mundo. A gente ouvia muito, quando era ah, você está vendo fantasma. Na verdade, não existem fantasmas. Nada mais é do que são os espíritos. São seres semelhantes a nós, tendo um corpo como o nosso mais fluídico e invisível em seu estado normal. Então, esse corpo, como falei, o espelho espírita, que a gente vai ver, ele é mais fluídico, ele é diferente dessa matéria. Porque essa matéria, ela é necessária para que a gente possa viver nesse mundo. Quando a gente sai desse mundo, a gente não precisa mais dessa matéria, mas a gente conserva uma outra matéria necessária para a gente viver nesse outro mundo, que é essa matéria mais fluídica, mais invisível. Então, como o Alexis falou, quando a gente está vendo um espírito, a gente, na verdade, está vendo o perispírito. Porque o espírito, a gente, é mais fluídico ainda do que o perispírito. É muito mais leve. É como se fosse luz. A gente vai ver um pouco disso, uma centelha. É difícil até da gente ir. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem um duplo envoltório. Um pesado, grosseiro e destrutível, que é o corpo. Outro fluídico, leve, indestrutível, chamado perispírito. Há, pois, no homem, três coisas essenciais. Primeiro, a alma ou o espírito, princípio inteligente que abriga o pensamento. Isso é a alma ou o espírito. Quando a gente vai no livro dos espíritos, a gente vê que a alma, quando a gente fala alma, é espírito encarnado. Quando fala espírito, somos nós quando desencarnamos. A vontade e o senso moral. Segundo, segundo, o corpo. Envoltório material que coloca o espírito em relação com o mundo exterior, que é esse mundo que a gente precisa. cada mundo tem uma matéria específica daquele mundo. Aqui na Terra é essa matéria mais grosseira que a gente está aqui porque nós estamos na escala evolutiva do segundo grau da escala evolutiva dos mundos. Porque o primeiro é o mundo primitivo. O segundo é o mundo de provas e expiações que a gente está. Aí vem o mundo de regeneração, o mundo de todos, vários. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma explicação muito legal também do Livro dos Espíritos que falam sobre isso para quem quiser pesquisar. Terceiro, o perispírito, envoltório, fluídico, leve, imponderável, servindo de liame, de intermédio entre o espírito e o corpo. É como se fosse um selo. O espírito aqui, o selo que é o perispírito e o corpo. Ele faz essa cola entre, falando grosseiramente, entre o corpo e o espírito. E aí a gente vai ver aqui a definição, o espírito como sendo uma luz, o perispírito que dá forma a essa luz e o corpo físico que permite com que a gente esteja aqui encarnados aqui no planeta. E aí também se faz uma relação com o abacate. Como se o caroço do abacate fosse o espírito, o sumo aqui, o perispírito e a casca do corpo físico. A casca mais dura, a casca do abacate é bem dura. É uma forma didática de explicar o que nós somos, o que a gente é composto. E dentro, quando a gente começa a estudar mais profundamente o espiritismo, a gente vê que no perispírito, o João já fez alguns estudos sobre o perispírito, vários, aí tem duplo etéreo e tem várias outras camadas nessa composição do perispírito. A gente acha que o espiritismo define como sendo espírito, perispírito, corpo físico e camorra. Na verdade, tem muitas coisas dentro. A obra do André Luiz não quero falar que o perispírito tem esse nome do caro de época naquela época que ele estava fazendo um perispírito para entender o que ele deu mais o perispírito do perispírito. Mas depois, outras obras que ele estava fazendo a grande vida, que ele estava fazendo que ele estava fazendo em relação que são os corpos de cada ponto ou de sete corpos. Na vida, o corpo físico, o etérico, o corpo que se é emocional, que é chamado de astral, o corpo mental completo, o mental distrato do ar, que ele é o corpo é essencial e o ar não respeito a bagagem que é algo de todas as existências que são do Espírito. A gente viu quanta coisa a gente ainda não conhece e que a gente pode buscar e aquela doutrina espírita traz para a gente. Então, quando o envoltório exterior está gasto e não pode mais funcionar, ele sucumbe e o espírito dele se despoja como a árvore se despoja de sua casca, a serpente de sua pele. Em uma palavra, como se tira uma veste velha e imprestável, é o que se chama morte. Isso acontece em todos os reinos que a gente conhece. Então, quando está gasto, nem sempre é dessa forma, quando está gasto, outras pessoas desencarram de outras maneiras, mas no processo natural é isso. O corpo vai ficando gasto, como se fosse apagando a luz, acabou a energia, opa, estou liberto. E relatos dos espíritos dizem que é realmente uma libertação, porque esse corpo físico, essa matéria, ela nos limita. E é como se fosse uma prisão mesmo que a gente está aqui nesse corpo e quando a gente se despoja dela é realmente uma felicidade, de não estar mais encarnada. Que é, na verdade, o nosso... Nós não somos da Terra. Nós somos da espiritualidade. A gente acha que a gente é daqui, mas a gente não é. Tanto que a gente volta para lá. Tanto que o corpo fica aqui e a gente volta. Então, o nosso habitar natural é a espiritualidade, é a erraticidade, como define Kardec. É o que Jesus falou antes. O céu e a terra passaram, mas vós não passareis. Exatamente. Fora que a gente já pode ter vivido em outro planeta também. Em outro mundo, não sendo a Terra. Nem todo mundo que está encarnado hoje aqui viveu sempre aqui na Terra. Está tranquilo? A morte não é senão a destruição do envoltório material. A alma abandona esse envoltório como a borboleta deixa sua crisálida. contudo, ela conserva o seu corpo fluídico ou perispírito. É o que a gente acabou de falar. Morreu, desencarnou, perdeu essa matéria, conserva o perispírito. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. A alma é assim, a alma é assim, um ser simples, o espírito o ser duplo e o homem o ser triplo. Então, o homem espírito, perispírito, corpo, espírito, o ser duplo, que é perispírito e espírito e o homem triplo. E a alma é um ser simples, só ela como a gente viu naquela foto. Ah, tem aqui embaixo. A alma e o espírito triplo. Os espíritos revestidos de corpos materiais constituem a humanidade ou mundo corporal visível. São os seres encarnados, todos que têm um corpo físico como o nosso. despojados desses corpos, eles constituem um mundo espiritual ou mundo invisível que povoam o espaço no meio do qual vivemos. Além disso, suspeitar, sem disso suspeitar, como vivemos no meio do mundo dos infinitamente pequenos que não supunhamos antes da invenção do microscópio. Então, a gente é mundo dentro de mundo, a gente tem um mundo debaixo da terra que a gente não consegue ver, se a gente vai para o mar tem um mundo debaixo d'água que a gente não consegue mensurar, se a gente não vai lá, e tem um mundo espiritual que faz parte, está aqui que a gente não consegue ver algumas pessoas que têm a sua vibração mais, a sua mediunidade mais aflorada, ela consegue ter esse contato, consegue ver esse mundo espiritual, ter contato com esse mundo espiritual. Muitos de vocês, como vocês disseram, tem essa mediunidade de conseguir ver ter esse contato. Na verdade, todos nós somos médios, uns com grau mais elevado, outros com grau menos elevado. Segundo Kardec, todos nós temos algum tipo de mediunidade, uns são mais sensitivos, outros são mais... se a gente estudar o livro dos médios, a gente vai ver que tem milhares de tipos de mediunidade, mas não é matemática, não é correto, não, só pode ser assim, não, são vários, vários. Tem uns que tem todas, tem outros que tem menos. Os Espíritos têm todas as percepções que tinham sobre a Terra, mas em um grau, em um alto grau, porque suas faculdades não estão mais adormecidas pela matéria. e isso é muito interessante porque, principalmente para quem tem vícios, uma pessoa que tem vícios e que ela, quando ela desencarna, a tendência é intensificar ainda mais, porque ela não tem a matéria para limitar. Então, quando o vício é bem forte, elas tendem a procurar pessoas que têm aquele mesmo vício para poder sugar os componentes energéticos daquela matéria, do seu vício ou do fumo, das drogas, enfim. Então, é muito sério isso, que a gente tente não limitar os nossos excessos para quando a gente desencarnar, a gente não ficar preso neles e ficar preso aqui na matéria. Eles têm sensações que não são desconhecidas, que nos são desconhecidas. Vêm e ouvem coisas que nossos sentidos limitados não nos permitem nem ver e nem ouvir. Diferente de nós, que a matéria, como disse, limita. Então, consegue atravessar a parede, consegue fazer, dependendo de alguns espíritos, conseguem causar efeitos físicos, se tiver um médium de efeitos físicos, que dê energia para que eles possam fazer isso. todos os nossos pensamentos repercutem neles que os leem como em um livro aberto, de sorte que aquilo que podemos ocultar a qualquer pessoa não podemos mais desde que ela é espírito. Quando Kardec pergunta no livro dos espíritos também, até que ponto os espíritos podem influenciar nas nossas ações. E aí, os espíritos respondem mais do que podeis imaginar de certo ponto que são eles que vos dirigem. Então, não dá para esconder nada dos espíritos. A gente vai... E muitos espíritos, eles se aglomeram a nós através dos pensamentos que a gente emite. Porque, segundo André Luiz, o pensamento que a gente emite gera uma imagem em torno de nós e através dessas imagens os espíritos se aproximam. Os espíritos estão por toda parte, entre nós, ao nosso lado, nos acotovelando e nos observando incessantemente. Quem é médio sabe mais do que o tempo todo. desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional admitir-se a sobrevivência das afeições. Sem isso, as almas de nossos parentes e de nossos amigos estariam perdidas para sempre para nós. Então, sabendo disso, as nossas afeições elas continuam no mundo dos espíritos. É como se fosse... É um... É uma separação momentânea. Um dia a gente vai reencontrar essas pessoas. Ou não. Se elas, quando a gente desencarnar, elas já estiverem reencarnadas, a gente não tem como... A gente vai visitar. A gente vai visitar. Vai visitar num outro corpo e a gente vai ter essa... A gente vai ter essa... Mas, geralmente, a gente reencontra muitos entes queridos que foram caros a nós nessa encarnação e muitos daqueles que a gente deixou lá quando a gente desencarnou. quando a gente reencarnou. Então, esses laços permanecem. Uma vez que os espíritos podem ir por toda parte, é igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante a sua vida terrestre nos amem ainda depois da morte. Venham para perto de nós, desejem se comunicar conosco, servindo-se para isso dos meios que são... que estão à sua disposição. Então, embora a gente... Muitos não consigam ver esses espíritos que nos são caros, as pessoas que nos amam, elas têm a oportunidade de estar... Muitos têm a oportunidade se já conseguiram, né? Se estão num grau que consiga isso, eles podem nos visitar, eles vêm nos visitar perto de nós. às vezes, às vezes, a gente acontece muito quando a gente tem um ente querido nosso desencarnado e a gente começa a pensar muito nessa pessoa sem... do nada, né? A gente consegue pensar pode ser que essa pessoa pode estar perto de você nesse momento. Ou, às vezes, se liga através do nosso pensamento, quando a gente emite um pensamento de afeto em relação a elas, elas se aproximam de nós, têm a oportunidade de estar perto de nós, assim também como os espíritos também inferiores. Se a gente tem pensamentos não muito elevados, a gente vai atrair para perto de nós espíritos que ainda se comprasem com a maldade e vão tentar nos influenciar para o mal. Principalmente aqueles nossos inimigos que a gente pode ter deixado na espiritualidade, que estão desencarnados no momento e que vêm esperando uma caída nossa para nos influenciar. Então, estão por toda parte perto de nós. A experiência prova com o efeito que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham sobre a Terra. Uma ideia mais ou menos geral entre as pessoas que não conhecem o Espiritismo é de crer que os espíritos só porque estão livres da matéria devem saber tudo e possuir a soberana sabedoria. Há aí um erro grave. Então, ele está falando daquelas pessoas que a avó desencarnou e aí quando acontece alguma coisa está em alguma dificuldade aí pede ajuda à avó. Ah, avózinha me ajuda por favor a conseguir ou vencer determinada coisa mas de repente essa avózinha ainda não tem condições de te ajudar. Ao mesmo tempo quando a gente chora muito pela ausência daquele que desencarnou a gente acaba não deixando se essa pessoa não for muito não for bem esclarecida a gente acaba fazendo com que essa pessoa fique perto de nós no momento em que ela não tem condições ainda de ficar e ao invés de ajudar no intuito dessa pessoa que ainda não está em condições de te ajudar ela acaba atrapalhando a gente tem vários relatos aí de André Luiz nesse livro Vivendo no Mundo dos Espíritos tem bastante relato de espíritos que ou mães que desencarnaram deixaram seus filhos pequenos e ainda sem condições tentam ajudar e acabam atribulando ainda mais a família então o que a gente tem que pensar sempre é na frase deixem os mortos enterrarem seus mortos aquela pessoa desencarnou não que a gente não vai continuar tendo afeto por ela a gente vai ter porque a gente as ama nós as amamos mas ela está no outro agora é uma outra fase da vida dela que ela precisa seguir assim como nós também precisamos seguir aqui os espíritos não sendo senão almas dos homens estes não adquiriram a perfeição deixando o seu envoltório terrestre ou seja se você desencarna hoje você continua sendo a mesma pessoa não muda não se torna santo não fica com uma auréola na cabeça porque virou espírito voltou para a casa espiritual o progresso do espírito não se realiza senão com o tempo e não é senão sucessivamente que ele se despoja de suas imperfeições e adquire os conhecimentos que lhe faltam ou seja as sucessivas reencarnações dos espíritos é que causa essa perfeição um dia todos nós vamos chegar a essa perfeição uns vão chegar mais rápido outros vão chegar mais lentamente mas todos nós vamos chegar até aquele espírito que está lá no umbral que faz muita maldade ainda ele um dia vai chegar vai chegar a essa perfeição então é através da reencarnação que a gente vai adquirindo esse essa não falta palavra essa o progresso esse progresso essa evolução como há homens de todos os graus de saber e de ignorância de bondade e de maldade ocorre mesmo com os espíritos e uma vez Kardec fez isso né São Luís conversou com Kardec falou olha se você evocar uma porque aconteceu uma situação onde um passarinho tinha morrido lá a mamãe pintacil morreu o seu filhote o gato comeu lá e aí é apareceu uma comunicação dizendo que era a mamãe pintacil lá que estava triste por causa do seu filhotinho que tinha morrido e aí o Kardec perguntou pra São Luís se era possível isso e o Kardec falou olha vamos ver e aí através de um médium de uma médium que foi lá e evocou a mamãe pintacil e a mamãe pintacil que é um passarinho a mamãe pintacil é um passarinho e a mamãe pintacil foi lá e falou que estava triste porque o gato tinha comido os filhotinhos e tal e aí no final da comunicação o São Luís falou olha acreditei se você acreditar em todos os espíritos vai aparecer mamãe pintacil vai aparecer o passarinho vai aparecer o golfinho vai aparecer tudo porque existem vários graus a gente vê na escala espírita que a gente vai ver tem espírito pra tudo que brincalhão que a gente pode ver então se responder exatamente então são homens de todos os graus de saber e de ignorância que gostam de brincar se gosta de brincar aqui na terra vai gostar de brincar é a mesma pessoa então diferentes ordens de espíritos aí a gente vai ver a terceira ordem a gente já estudou isso aqui no nosso estudo de quarta sobre a ordem dos espíritos que a Kardec através das várias comunicações ele foi percebendo que existiam algumas classes ele foi subdividindo de acordo com as comunicações de acordo com os espíritos que comunicavam ele foi traçando a ordem desses espíritos e aí tem a ordem dos espíritos imperfeitos que é a predominância da matéria sobre o espírito propensão para o mal ignorância orgulho egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes diz alguma coisa de nós então a gente ainda está ainda um pouquinho nessa ou totalmente nessa nessa terceira ordem de espíritos imperfeitos aí depois tem a segunda ordem que são os espíritos bons predominância do espírito sobre a matéria desejo do bem suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado quando a gente vê no nível dos espíritos nessa classe nessa segunda ordem tem outras subdivisões estou fazendo um geral aqui com na terceira ordem dos espíritos imperfeitos também tem várias subdivisões e a primeira ordem que são dos espíritos puros para onde a gente vai chegar um dia nenhuma influência da matéria superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria ou seja quando você chega a espírito puro você não precisa mais reencarnar até lá a gente vai arrecadar uma coisa a gente tem certeza não pertencemos a essa ordem não pertencemos tanto que a gente está aqui no mundo de provas e expiações e aí na revista espírita na revista espírita ainda fala que depois de espírito puro ainda tem uma outra caminhada para se tornar espírito crístico e aí você vai se tornar um Jesus da vida vai receber um sistema solar para cuidar então tem uma escala grande aí para a gente então para a gente concluir na hora certa o espírito é o princípio inteligente do universo e o espiritismo veio desmistificar e mostrar que sua existência que a sua existência é um fato incontestável se utilizarmos a razão para compreender e enxergar então para aquelas pessoas que tem esse contato com os espíritos mais mais próximo é é natural são pessoas como nós que só não tem a matéria ainda é natural que quando a mediunidade a gente tem muito contato às vezes com pessoas semana mês passado entrou em contato comigo uma menina que estava em Toronto que ela estava com a mediunidade muito extensiva ela estava vendo em tudo quanto é lugar ela via espíritos e tentei conversar com ela e explicar um pouco dessa questão para tentar ajudá-la mas enquanto não há um entendimento e a educação da mediunidade isso acontece com mais frequência então precisa estudar porque é um fato novo para muitas pessoas é algo novo para a gente para se tornar uma coisa normal e natural a gente precisa se destruir a gente precisa estudar a gente precisa entender como é que funciona isso por que que eu tenho isso como é que funciona a mediunidade por que que aparece quando que aparece eu sou dono do meu corpo não sou eu posso controlar não posso controlar então é e os espíritos estão aí em todos os lugares todos os lugares pode ser a gente pode ser a gente que a gente não se viu que de repente uma fala a gente pode falar a gente está nem percebendo a gente a gente é aquela coisa bem muito forte se as pessoas influenciam a gente pode imaginar então estão todos os influenciantes dos 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 então ele está o tempo todo nos dando nos dando instruções ou tentando nos atrapalhar se a gente deixar é verdade um dos pontos interessantes da educação mediúnica é você saber se o pensamento é seu é no espírito bom ou não o tipo de espírito pode distinguir aí você consegue um domínio muito pior se você for si mesmo mas é sempre um exercício né André Luiz fala que seus pensamentos revelam suas companhias espirituais se a gente está com um bom pensamento a gente está possivelmente com bons espíritos ali e se a gente está com maus pensamentos a gente também está atraindo os espíritos mais elevados eles ficam entre aspas para se usar esperando a nossa decisão aquilo que a gente decidir é que eles vão ou não deixar para nos apoiar para o bem deixar entre aspas porque claro a gente está sempre pronto para mim sinal de querer se melhorar a gente está sempre para nos ajudar Jesus falava pedia e obterês pedia e obterês e eles estão lá para nos ajudar então está aí a bibliografia o que é o espiritismo o livro dos espíritos e obrigado se tiverem dúvidas se tiverem alguma dúvida que tiverem perguntar dúvidas dívidas então a gente vai vai tocando vou fazendo harmonização enquanto isso a gente vai fazer a até as atividades da casa né na cidade espírita mas vamos ter necessário vamos ter organização as crianças não conhecem jovens porque se envolver esses conceitos também o espiritismo temos que considerar espírito a cada dois sábados às 11 horas da manhã o sábado passado era patetivo teve muita neve a gente adiou para esse sábado então agora vai ter dois sábados seguidos excepcionalmente vai ter esse sábado e vai ter o outro as duas horas da tarde também nesse sábado tem o outro vai ter a evangelização com crianças desde a 13 enquanto os pais falando sobre as questões que tocam pais e filhos várias coisas tem os pais grandes tem o seu habitador enquanto os pais e os filhos estão nas classes respectivas e o câmbio de aprender a parte moral isso aqui é da mocidade humana uma das classes que a gente está a falar com a escola da educação aqui no sábado ajudando o próximo perdoar a mais respeitarem mais cidades sobre a amizade também tem a equilibração do nosso melhor presente isso aí quem quiser ter conversar mais com mais atividade com alguém na casa para ter atendimento mais personalizado temos o atendimento fraterno em cada duas quartas-feiras então hoje tem duas quartas-feiras e tem quilômetros só conversar com a gente e vai ficar a gente para a gente na caixa dos encarnados e desencarnados se não quiser deixar deixar para a vibração nome as questões para a passão endereço para poder vir para a vibração das trabalhos que estão a gente isso então toda quarta-feira temos as palestras em português então até duas quartas-feiras temos as palestras como hoje uma palestra um pouco maior fácil uma compromissaçãozinha a gente tem que salgadinho para comer um pouco de salgadinho na outra quarta-feira que a cada duas também um dia do horário também uma palestra em doutrinário só que segue um esquema essa outra quarta-feira vai seguir uma sequência que no caso é o estudo aprofundado na doutrina espírita mas estamos estudando com as palavras de Jesus então a gente tem a bíblia então qual que é o novo testamento ali os esquistores como o espiritismo vê isso aquela parada o que ela significa os vários significados que tem que ser trazida e aí tem uma sequência exato então tem a primeira parte também acaba durando uns 40 e 50 minutos de exposição aí tem espaços uma organização rada e aí a gente tem também os estudos unidos dos espíritos cada duas 40 e 50 é o momento da gente sentar em roda e conversar pergunta por pergunta isso é às 8h30 então às 7h temos essa palestra sobre os carros de Jesus passos 8h20 até as 9h 40 minutos para a gente sentar ali escrichar as questões dos espíritos entender melhor tirar as dúvidas sentando em roda agradecê-los para a gente para a gente para a gente então vamos elevar nosso pensamento a Deus mais uma vez agradecendo muito para a oportunidade estarmos aqui reunindo o mundo nessa reunião que vamos todos no ano levando a palavra de vocês altos a palavra de irmão que é o final de hoje o que eu tive sobre os espíritos essa realidade maior do século muito além da realidade material da aparência das coisas que nos rodeiam também tudo isso para dar a tua luz dar a tua paz Jesus veio nos mostrar o processo de viver com a paz também das aparências quais estão as suas espíritos são tão determinantes a nossa saúde física o nosso equilíbrio dar-nos parte com a tua luz a tua paz com a inspiração para que possamos saber lembrar nossas energias e atividades produtivas e o bem das pessoas da nossa saúde física cuidados e o alto são nossas mãos para que possamos ver cuidados de nós o banco material o banco espiritual dentro da lei de evolução da lei que possamos assim sermos para protetivos do nosso próprio Jesus pai amado pai amado Sim, como nós, irmãos, os nossos credores, não nos deixe descer, caindo dentro de nós, mas livra-nos de todo o alto, que são Deus, que é Deus, que é Deus, que é Deus. Deus, Deus, que é Deus. A grandeza do infinito, a beleza de uma noite, os firmamos lá no céu. Deus, reflete. Tu que pensas, Sama, tu que choras, cantas, és bem mais que uma estrela cintilá. A alma debruça. As janelas do infinito. Estende o seu olhar para mais além. És livre. És livre. És um pássaro infindo. É tão terno e é tão lindo. 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 É tão lindo.